Josué 18 E toda a congregação dos filhos de Jael se reuniu em Siló, e ali armaram a tenda da congregação, depois que a terra lhes foi sujeita. E dentro dos filhos de Jael ficaram sete tribos que ainda não tinham repartido a sua herança. E disse Josué aos filhos de Jael, Até quando sereis negligentes em chegar-des para possuir a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos deu? De cada tribo escolhei vós três homens, para que eu os envie, e eles se levantem e percorram a terra, e a demarquem segundo as suas heranças, e voltem a mim. E dividi Laão em sete partes, Judá ficará no seu termo para o sul, e a casa de José ficará no seu termo para o norte. E vós demarcareis a terra em sete partes, e me trareis a minha aqui descrita, para que eu aqui lance as sortes perante o Senhor nosso Deus. Porquanto os levitas não têm parte no meio de vós, porque o sacerdócio do Senhor é a sua parte. E Gade, e Rubem, e a meia tribo de Manassés receberam a sua herança além do Jordão para o Oriente, a qual lhes deu Moisés, o servo do Senhor. Então aqueles homens se levantaram e se foram, e Josué deu ordem aos que iam demarcar a terra, dizendo, Ide, e percorrei a terra, e demarcaia, e então voltai a mim. E aqui vos lançarei a sorte perante o Senhor em Siló. Foram, pois, aqueles homens, e passaram pela terra, e a demarcaram, e em sete partes segundo as cidades, descrevendo-a num livro, e voltaram a Josué, ao arraial em Siló. Então Josué lhes lançou as sortes em Siló, perante o Senhor. E ali repartiu Josué a terra aos filhos de Jael, conforme as suas divisões. E tirou a sorte da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, E coube-lhe o termo da sua sorte entre os filhos de Judá e os filhos de José. E o seu termo foi para o lado do norte, desde o Jordão. E sobe aquele termo ao lado de Jericó, para o norte. E sobe pela montanha para o ocidente, terminando no deserto de Beth-haven. E dali passa este termo a Luz, ao lado de Luz, que é Betel, para o sul. E desce a Tarot-i-adar, ao pé do monte, que está do lado do sul de Beth-horon, de baixo. E vai este termo, e volta ao lado do ocidente, para o sul do monte, que está de fronte de Beth-horon, para o sul. Terminando em Kiriati-baal, que é Kiriati-gearim. Cidade dos filhos de Judá. Esta é a sua extensão para o ocidente. E a sua extensão para o sul, começa na extremidade de Kiriati-gearim. E vai este termo ao ocidente, e segue até a fonte das águas de Nefitoa. E desce este termo até a extremidade do monte, que está de fronte do vale do filho de Inom. Que está no vale dos Refains, para o norte. E desce pelo vale de Inom, do lado dos Jebuzeus, para o sul. E então desce a Enrogel. E vai desde o norte, e chega a Ensemis. E dali sai a Gelilote, que está de fronte da subida de Adumim. E desce a pedra de Boã, filho de Rubens. E passa até ao lado, de fronte de Arabá, para o norte. E desce a Arabá. Passa mais este termo até ao lado de Bet-Ogla, para o norte. Saindo este termo na Baía do Mar Salgado, para o norte. Na extremidade do Jordão, para o sul. Este é o termo do sul. E o Jordão será seu termo do lado do oriente. Esta é a herança dos filhos de Benjamim, nos seus termos em redor, segundo as suas famílias. E as cidades da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, são Jericó e Bet-Ogla, e Mequé-Keziz, e Bet-Arabá, e Zemaraim, e Betel, e Avim, e Pará, e Ofra, e Kefar, Amonai, e Ofini, e Gaba. Doze cidades e as suas aldeias. Esta é a herança dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. Que Deus tenha misericórdia da humanidade. Amém.